Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Davi do canal Como Desenhar Brasil. Desde já, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, e se for possível, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, e clique no joinha, que estará me ajudando muito, obrigado. Para vocês que gostam de reproduzir os meus desenhos, e quiserem me mostrar, é só enviar para o meu Instagram, arroba como desenhar 79, que eu estarei vendo e postando no meu story. E assim ficou pronto. 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 Se inscreva.